Música Galera, tô com o Clássico da Letinária com mais um vídeo aqui para o canal de Let's Day E galera, seja muito bem-vita a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu venho trazer aqui para vocês atualizado o bug das moedas Isso mesmo galera, nos coge, tá? Para você que tem ou aí tá com algum cachorro guardado Já tem nos eventos aí, tá começando a vir um passe de novo aí, beleza? Este cachorrinho aqui galera, tá vendo? O coge tem bug aí, é para você pegar moedas, tá vendo? Este cachorro aqui galera, ele tem ali, ele é cão de sorte Ele traz uma moeda de ouro para o seu todo uma vez por dia, tá vendo galera? Beleza? E este cachorro aqui galera, ele consegue te proporcionar aí Oito moedas aí, através deste bug aí por dia, tá? E se você fizer todos os dias aí, você vai conseguir bastante moedas aí, beleza? Eu tô com um monte desses cachorros aqui, tá galera? Deixa eu até ver aqui, eu ia fazer um vídeo É, abrindo eles, tá? E ensinando o bug, né? Cadê? Ah, tá aqui ó, tá? Eu scurge aqui, cadê? Acho que tá tudo aqui na parte de baixo, né? Filhote de husky, acho que tá aqui ó Filhote de curge, tá? Este aqui é do modelo antigo, ainda quando ele vive nos passos, tá galera? Agora os cachorros, eles vêm, eles atualizaram isso daí, né? Pera aí, acho que ele clicou aqui Eles atualizaram e agora ele vem assim, solto, né? Antes eles vinham na caixa, caraca, para você ver né galera? Já teve essa mudança aí agora, né? O scurge aí, tá? E o bug, galera, vai funcionar da seguinte forma Quando você coloca a alimentação aí para eles, tá? Vamos colocar aqui agora Vai subir uma moeda Vai esperar, tá? Pode ser qualquer quantidade Tá? Por 863 moedas, tá galera? Quando subir essa moeda aí para 864 A gente vai fazer a colagem de pasta, tá? Beleza? Deixa eu só ver se meu microfone aqui está normal, galera Beleza, ele está normal, tá? E olha aí galera Ele subiu para 864 moedas aí, tá ok? Então quando você faz esse procedimento Você vai fechar o jogo completamente, tá? E vai fazer a colagem de pasta, tá galera? A colagem de pasta, ela é bem simples Tem vídeo no canal já ensinando como é que faz aí a colagem de pasta, tá? Ou você pode também, galera Estar limpando dados aí, certo? Só que limpar dados aí Não é muito aconselhável você fazer isso não, beleza? Então vamos carregar o jogo aqui novamente, galera E como é que vai funcionar? A gente vai aparecer fora da base aqui, beleza? E você vai colocar a comida, a ração Na casinha de novo, tá galera? Tudo que você fez vai resetar Vai ser como... Você vai ver, na hora que eu abri o jogo aqui A comida, ela vai estar no inventário de novo, tá? Beleza? E não vai estar na casinha do cachorro Aí você vai, coloca a alimentação de novo E vai subir, tá? Beleza? Essa moedinha aí, tá galera? Aproveitar agora que esse cachorro ele voltou, né? Então você tem a chance aí para poder estar pegando ele E aquele mesmo esquema para você conseguir O bug do amigo de verdade Você vai utilizar o mesmo bug, tá galera? Para pegar o cachorro que vem essa moeda Esse que vem moeda, galera Ele só vem nesse cachorro aqui O Koji, tá vendo? Colei pasta, voltou Tá? Você tem que colocar ele aqui Eu coloquei os três, mas só um só Já é o suficiente, tá galera? Ele infelizmente, aí a Kefir É independente se você tem mais de um cachorro ou não Você vai ganhar só uma moeda, tá? Então se você colocar os três ali Você não vai receber três moedas, tá? Por ele, você vai receber uma moeda só Beleza? Eles teriam que arrumar isso daí, né galera? Mas infelizmente não, tá? Eu estava com 863 moedas, tá galera? Então agora vai subir 865, tá? Olha aí, mais uma moeda, beleza? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar o jogo completamente mais uma vez Eu vou fazer a colagem de pasta E já volto com vocês aqui pra gente conversar mais sobre isso Beleza? Vamos lá Certo? Já realizei a colagem de pasta Muito simples, tranquilo Vamos aparecer aqui fora do mapa de novo, tá galera? Olha aí, certo? E aí a gente vai colocar a ração lá de novo, tá? São oito moedas por dia Que esse cachorro ele vai te dar aí, certo? Eu estava com 63, vou ficar com 871, né? No total ali Ah, no meu caso, aqui agora, tá galera? Beleza? Esse cachorro aqui, ó Atualmente ele só está tendo no passe Ó, tem 65, vou esperar, tá? Atualmente ele só está tendo no passe Aí você aproveita ele Que esse daqui, galera Tem como você forçar ele vir no level 4 já, tá? Ou você vai pegando ele aqui, vem 3 Você vai cruzando ele Tem aí na descrição mesmo desse vídeo Vai estar ali como conseguir amigo de verdade E tem o vídeo Eu mostrando sobre o Koji, tá? Esse cachorro ali mostrando Ó, 866 De novo, tá? Então eu vou fazer o seguinte procedimento, tá galera? Eu vou ficar colando pasta aqui Até acabar Quando ele te dá oito moedas Aí já era, não dropa mais, tá? Ele acaba aí, beleza? É, entra aí nos grupos aí E pede o link, tá? Lá no grupo do Facebook também Vai ter o link aí no grupo do Facebook É, na página do Facebook, tá? É, no Telegram Lá no Discord também Vai ter o link aí dos vídeos aí Pra você poder estar acessando E na descrição desse vídeo aí É, tudo sobre cachorro Nas lives também tem comando lá Que manda pra você a playlist, tá? Tem do amigo de verdade Tem a... Pra você pegar esse que tem a moedinha, né? O Koji, tá? Tem o Hot Pile também Todos funcionam da mesma sequência aí Vou ficar colando pasta aqui Pra não ficar eu mostrando Colando pasta da hora Eu vou voltar aqui Quando tiver 71 moedinhas aí Tá, galera? Beleza? Já deixa o likezão aí Pra fortalecer Eu já volto com vocês aí E sucesso, galera! Voltamos aqui, tá? Este é o segredo aí Beleza? Que vai te proporcionar aí 240 moedas Facilmente aí Certo, galera? Isso no caso aí 240 moedas aí No total de 30 dias Você fazendo todos os dias aí Completando em um mês No caso, 30 dias aí É 240 moedas 8 moedas aí Por dia, tá? Galera No passe aí Eu não sei No passe Eu acho que tá dando 200 moedas aí Só que a cada 20 dias E você precisa comprar Né, galera? Beleza? Então você pode aí Tá, é... Pegando esse extra, tá? Eu já tô com 871 moedas aí Agora, tá? Beleza? E ele não vai dropar mais moedas Ele trava aí Com 8, tá? Eu já fiz alguns testes aí Dependendo do horário que eu faço Se for bem de manhãzinha Assim, umas 6 horas da manhã Umas 9 horas da noite, tá? É... Já aconteceu De eu conseguir fazer duas vezes por dia aí Porém, não é certeza, tá? Uma vez por dia É certeza disso acontecer Depois disso ele para, tá? Ele não entrega Mais moedas de ouro aí pra você, tá? Eu não sei se isso é limite É uma programação que o jogo ele tem aí, tá? Que funcionava também na caixa grátis Que tinha quando vinha moedas Essa caixa... Ó, tem que ter até assistido aqui A caixa grátis que vinha moeda ali também, tá? Ela funcionava desta forma Agora eu vou colocar os meus cachorros aqui E eu vou lá gravar outro vídeo Para vocês farmando areia, né? Areia e vidro Pode ver que eu estou já preparado aqui, tá? Coloquei os cachorros ali Então, este é o vídeo de hoje, tá? Galera Se ficou com alguma dúvida Deixem nos comentários aí, tá? É extremamente importante aí O seu feedback aí no vídeo Tá bom? Beleza? Não vai embora com o likezão também não Deixa o seu likezão pra fortalecer aí E se inscreva no canal Caso você ainda não é inscrito, tá? Grande salve para o Miguel Ratinho aí, tá, mano? Beleza? E o Alessandro Membro parceiro aí do canal, tá? Beleza? Fazer um vídeo bem especial aí Pra todo mundo aí Tamo junto Um grande abraço e fui!